Abertura Abertura A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele sente as suas mãos É a hora de vencer Então louvi Sempre sente louvi Tá chorando louvi Precisando louvi Tá soltando louvi Não importa louvi É louvor que invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando a corrente Tirando os espinhos Ou queimar os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém nos deixar Ele trabalha pra que nele confie Que a caminho é contigo De noite ou de dia Pega as suas mãos Pega as suas mãos Sua bênção chegou Não importa Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Adore ao Senhor Ressalte ao Senhor Cante ao Senhor Com muito louco Aleluia! 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 Jesus, vencedor de Deus a pés Aleluia! 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 Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história pintou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando Um contexto Porque quero impactar E já me avisa o bom Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos Aperto assim A enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga Que é o fim Que as evidências ditam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Vai desistir Que ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Resiste vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando Um contexto Porque quero impactar E já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar No ambiente Pra operar Com os olhos Aperto assim A enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim Que as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Vai desistir Vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo Pra morrer Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem vida Não acabou Ainda tem jeito Não terminou Não acabou Deixa pensar Deixa pensar E vai ficar começar Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem resolução Descansa Acarrupar o teu coração Eu vou chegar Eu vou trabalhar Eu vou ressuscitar E ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto O que eu lhe garanto Eu lhe garanto Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Glória Pink Jesus, aleluia, tem vida aí. Se alguém achou que tinha acabado, que era o seu fim, hoje este hino profetiza que tem vida sim. Ainda vamos ler a palavra de Deus? Vocês gravaram o tema? Gente, a gente tem que voltar para casa com esse tema decorado. Esse tema a gente tem que decorar. Que nós recebemos uma credencial nesse congresso. De que? De reparadores de brechas e restauradores de veredas. Quem sabe aonde está registrado esse versículo? Vamos ficar de pé para a gente ler essa palavra? Quem sabe aonde está registrado esse versículo? Está no livro de? Está no livro de? E o capítulo? E o versículo? Doze. Que diz assim, aqui na minha Bíblia do culto diz assim. Vamos ler junto? Abra sua Bíblia aí. Irmãos, que versículo é esse? Olha a credencial que você recebeu aqui, neste congresso da Cibem. Você vai sair daqui sabendo que você foi convocado, capacitado, ungido e escolhido para restaurar, para ser restaurador, para ser restaurador de brechas e restauradoras de veredas. Vamos ler junto? No três. Pronto? No três. Um, dois, três. Vamos de novo, vamos começar. Espera aí. Um, dois, três. E os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados. E levantarás os fundamentos de geração em geração e chamar-te-ão reparador de roturas e restaurador de veredas para morar. Glória a Deus. Vamos orar, agradecer o Senhor por esta palavra tão abençoada. Vamos pedir que o Senhor plante essa palavra em nosso coração. Se o Senhor acreditou em nós, nós precisamos acreditar. Nós precisamos acreditar em nós mesmos. O Senhor falou na palavra dEle que nós seríamos essa pessoa. Então, nós vamos acreditar que o Senhor é na nossa vida. Vamos orar neste momento. Levante a sua mão. Senhor amado, neste momento nós te louvamos, exaltamos a ti. Glorificamos, Pai. Obrigada por esta palavra. Meu Deus, que nós possamos entender qual é a missão que o Senhor nos escolheu. Possamos entender que o Senhor já nos capacitou. Que o Senhor já nos abençoou. E que nós possamos colocar em prática, Pai. Que nós possamos ser realmente essa pessoa que esse versículo diz. Que possamos fazer o melhor para a tua obra, Pai. Senhor, planta essa palavra no nosso coração. E renova nossas forças e nossa esperança. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ao seu assento. Eu quero aqui fazer a menção do nosso Bispo Ides, que se faz presente. A Bispa Neuza. E as demais irmãs que fazem parte da diretoria da Cibem. Pessoas que eu aprendi a amar. Durante esse tempo que eu trabalho com elas. Quando eu cheguei na Cibem, meu Deus, como eu fui tão bem recebida. E eu fiz amigas aqui. Verdadeiras amigas. Amo todas vocês, viu? Nós vamos começar o nosso devocional. Nós vamos começar com a oportunidade. A pastora do Amapá. A pastora Raquel Macello. A Paz do Senhor, igreja. Estamos felizes porque o Senhor está conosco, né? A minha palavra é de gratidão a Deus. Porque passamos os processos de muita dificuldade, de muita dor. Mas o Senhor operou um grande milagre. Por isso estamos aqui. Para adorar e exaltar o nome do Senhor. Para dizer que o Senhor ainda opera maravilhas no meio do teu povo. Que Ele ainda estende as tuas mãos para abençoar e para operar o milagre. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos bispos primazes. Bispo Manuel Ferreira. Nossa bispa Irene Ferreira. Pelo nosso bispo Samuel. Pela nossa presidente. A nossa bispa Keila. Eu louvo a Deus pela vida da nossa liderança. Também pelos nossos bispos. Pelas pastoras. Pelas missionárias. E por vocês, igreja. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe vocês grandemente. E que a vossa caminhada seja uma caminhada de sucesso, de vitória na presença do Senhor. O Amapá está em oração constante por este congresso. Pelo congresso da SIBEM. Para que cada tempo em que o Senhor nos coloca. Em cada estado em que possamos estar ali louvando. Levando a palavra do Senhor. No momento que o Senhor nos dá o privilégio de poder falar. Orem por nós. Somos carente das vossas orações. E vamos junto. Desmão dada. Caminhando. Até que Jesus volte. Para que possamos chegar no céu. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe a pastora Raquel. Agora o Espírito Santo. A pastora Mirela. Estará representando aqui a pastora Ruth Benegoni. O conjunto veio? Então o conjunto já está pronta para cantar. Pode vir. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Estão felizes nesta noite com Jesus? Eu estou bastante feliz pastora. Estou bastante feliz. Porque faz dois anos que nós estamos aguardando esse momento. Para estarmos juntas aqui em comunhão e adoração ao Senhor. E o estado do Espírito Santo faz oito anos que conheceu a SIBEM. Apenas oito anos. E nunca mais nós deixamos de vir. Porque a SIBEM ela é um congresso completo. Para mim a SIBEM é um congresso completo. Tem restauração, tem curas, tem milagres, tem livramentos. Glória a Deus. Vou chegar um pouco para trás aqui. Tem livramentos, tem prosperidade, tem milagres. Vocês já presenciaram aqui. E a nossa caravana do Espírito Santo também presenciou milagre do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês enquanto elas se organizam aqui. Essa loura bonita que está aqui no meio. Faz um sinal pastora Marise. Ela estava na nossa caravana. Porque o Senhor Jesus ele contempla o propósito. Então nós estávamos vindo para cá pastora. E essa abençoada pastora Marise estava com câncer generalizado. E nós com muita fé. Eu até conversei com ela. E ela já até contou em uma dessas SIBEMs aqui. Mas tem gente aqui que está pela primeira vez. Metade da nossa caravana no Espírito Santo está pela primeira vez aqui na SIBEM. Conhecendo esse congresso. Glória a Deus por isso. E nós descemos ali no primeiro andar daquele ônibus. Onde estava a pastora Marise. Ali enferma com essa enfermidade para a morte. Câncer generalizado. E o Senhor Jesus operou o milagre. Porque o Senhor ele contempla o propósito. E quando nós chegamos aqui. Participamos daquele congresso abençoado da SIBEM. E aí ela chegou lá na casa dela. E foi mostrar os exames para a médica dela. Não tinha nada. Não tinha nada. Glórias a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? A SIBEM é o maior congresso de mulheres do mundo. E ali acontecem os milagres do Senhor. E eu vou contar mais um. Que elas ainda estão se arrumando. Porque são muitos milagres que acontecem. É verdade. E vocês sabem que a bispa Keila. Ela faz uma oração específica. Sobre quem quer ter filhos. Quem não pode gerar. E na nossa caravana tinha uma irmã chamada Marcela. Ela não está aqui hoje. Mas eu falei com ela assim. Marcela. Vamos lá na frente. Eu vou te levar. Mas eu vou sair correndo de lá. Porque essas mulheres colocaram a mão na minha cabeça. Eu vou sair grávida desse congresso. Então eu vou te levar lá na frente. E quando as pastoras começarem a passar. Eu vou sair correndo. Tá bom Marcela? Depois eu volto para te buscar. Michelle também. Cadê a pastora Michelle? Está ali. Também. É outra. E aí quando aquelas pastoras lá na SIBEM Brasília. Começaram a orar. E puseram a mão. Sai correndo. Deixa a Marcela lá. E a Marcela recebeu a oração. Fazia. Acho que uns cinco anos. Que ela estava tentando. E não conseguia. E eu quero dizer para você. Que Deus opera milagres na SIBEM. Marcela hoje tem uma filhinha linda. Já está completando um aninho de vida. E Deus operou o milagre. Então minha irmã. Você que está aqui pela primeira vez. Não deixe. Não deixe de participar desse congresso abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Não deixe de participar desse congresso abençoado. Eu pedi minha autoridade para avançar. Eu giro a sua boca para profetizar. Mas o inimigo levantou e tentou abatê-lo. Covardemente ele atacou. Ele veio você. Marcado pelo medo. Ali você ficou. Aos gemas em você ele colocou. Você via seus pedaços todos pelo chão. E gritava, gritava sem ter direção. Mas o oleiro apareceu. E o baixo transbordou. E os carros pelo chão. Cada um ele ajudou. Mas o novo ele me fez. E você também para seus pedaços pelo chão. Cada um ele vai ajudar. E ele vai curar. O coração que está ferido. Ele vai levantar. Aquele que está caindo. Aquele que está caindo. Ele vai fazer. Um grande exército. Em meio ao vale se encher. Porque ele tem poder. Ele vai ajudar. Os seus carros pelo chão. Ele vai refazer. Você com suas próprias mãos. Quando mais a massa para o voltar. Ficou em você gravado o seu DNA. Isso exige mais. Marcado pelo medo. Ali você ficou. Algemas em você ele colocou. Você via seus pedaços todos pelo chão. E gritava, gritava sem ter direção. Mas o oleiro apareceu. E o vaso transbordou. E os carros pelo chão. Cada um ele ajudou. Vaso novo ele me fez. E você também para seus pedaços pelo chão. Cada um ele vai ajudar. E ele vai curar. O coração que está ferido. Ele vai levantar. Aquele que está caindo. Ele vai fazer. Um grande exército. Em meio a um vale se erguer. Porque ele tem poder. Ele vai agitar. Nos seus carros pelo chão. Ele vai refazer. Você com suas próprias mãos. Quando mais a massa para o voltar. Ficou em você gravado o seu DNA. E suas digitais. Ele vai curar. Salvar. Batizar. Vai mudar a sua história. Se você acreditar. Ele mata e da vida. Troca as coisas de lugar. Ele manda e desmanda. Sobre terra. Céu e mar. Ele vai curar. Salvar. Batizar. Vai mudar a sua história. Se você acreditar. Ele manda e da vida. Troca as coisas de lugar. Ele manda e desmanda. Sobre terra. E vai. E vai. E vai. E ele vai curar. O coração está ferido. Ele vai levantar. Aquele dia está caído. Ele vai fazer. Um grande exército. Em meio a um vale se erguer. Porque ele tem poder. Ele vai ajudar. Os seus carros pelo chão. Ele vai refazer. Você com suas próprias mãos. Quando mais a massa. Para o moldar. Ficou em você gravado. O seu DNA. Isso é de poder. O coração está ferido. Ele vai levantar. Aquele dia está caído. Ele vai fazer. Um grande exército. Em meio a um vale se erguer. Porque ele tem poder. Ele vai ajustar. Os seus carros pelo chão. Ele vai refazer. Você com suas próprias mãos. Quanto mais a massa. Para o moldar. Ficou em você gravado. O seu DNA. E suas digitais. Glória a Deus. Aleluia. Parabéns, pastora Mirelle. Que linda a caravana. Nossa bispa já está conosco. E ela está mandando seguir. Irmãos, o Sul decidiu cantar os três estados juntos. Que legal. Isso é a união. Então, nós vamos ouvir as pastoras do Sul. Quando a última estiver falando. O pessoal da... Os conjuntos já podem se posicionando aqui. Para a gente ganhar tempo. Combinado? Então, assim que o Espírito Santo já se organizar ali. O pessoal, as irmãs lá do Sul já podem vir se posicionando. Enquanto as pastoras falam. A primeira pastora que nós vamos ouvir é a pastora Raquel Segundo. Com oportunidade neste momento. Em seguida, a pastora Marilene. Aleluia. Os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor a nossa bispa Keila. Nossa eterna gratidão. Por ser essa incentivadora de mulheres. A senhora nos inspira na nossa caminhada. E o Paraná te ama. E queremos Tua presença conosco. A nossa caravana do Paraná. Deseja a bispa Keila no Paraná? Sim. Amém. Irmãos, realmente esse congresso está impactando pelo tema. Passamos por um momento muito difícil. Muito difícil mesmo durante essa pandemia. Mas olhando esse plenário com essas mulheres. Nos dá uma força muito grande para seguirmos sempre avante. E sendo aquelas realmente que Deus chamou para reparar brechas. Ser aquelas que Deus chamou para aplanar também as veredas. Por onde aqueles que estão olhando para nós estão seguindo. E um exemplo muito maravilhoso que eu tiro para a minha vida é de Neemias. Quando ele recebeu a notícia que os muros de Jerusalém estavam tombados. Quando ele recebeu a notícia que aquele povo todo estava em cativeiro. Ele tomou uma atitude. Mas em primeiro lugar ele fez algo que nos chama muita atenção. O choro. Ele chorou vários dias na presença do Senhor. E ele chorou, orou e jejuou. Quando ele se viu pronto, ele chegou até o rei. Você já orou, você já chorou, você já jejuou. E hoje é noite de você que está na presença de Deus. Buscar a tua vitória. Buscar a tua bênção. Aquelas que estão se preparando para realmente a restituição. Construir muro, aplanar veredas. Elas não param, elas não se detêm diante da calamidade. E a gente louva o Senhor Jesus. E a Lagoas está sendo abençoada. A Maceió está sendo abençoada. Esse estado está sendo abençoado por a presença dessas mulheres. E nós louvamos ao Senhor. Quero dizer a vocês que a alegria nossa é imensa de estarmos aqui. E já estamos ansiosos já para o ano que vem. E estarmos na nossa Cibem. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pastora Marilene. Ela representa Rio Grande do Sul, que é a pastora-presidente e a pastora Esdras. E ela hoje representa a pastora dela e o Rio Grande do Sul. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Quero saudar a nossa querida Bispa Keila, Bispa Neuza, Bispa Oides, que está aqui. E saudamos a todos os nossos bispos. Bispo Primaz, nossa bispa amada Irene. E bispa, esse ano é diferente. Este ano é um ano de sobreviventes. Aleluia. Nós somos mais do que vencedores duas vezes. Porque conseguimos chegar até aqui. Muitos não conseguiram, fizeram o pacote para o ano passado, Bispa. E não conseguiram vir, porque perderam o pacote. E eu quero ocupar esse tempo aqui, ser bem sucinta e pedir algo especial. Porque da caravana do Rio Grande do Sul, todos que fizeram com uma agência perderam. Sem ressarcimento. E dessa caravana, somente quatro pessoas conseguiram, com esse mesmo pacote, estar aqui hoje. E entre essas pessoas estão comigo a pastora Márcia, a pastora Marcos, a pastora Gilda, que é uma das assessoras da CBRS. E a pastora Marta Valéria, que é assessora da CBRS. Ela tem um grande trabalho, faz um trabalho excelente. Mas neste ano, foi a única dessa caravana que conseguiu vir. E ela era a única que não poderia estar aqui. Ela está com metástase óssea. Hoje ela passou, juntamente com o pastor, até as 15 horas na UPA. E eu quero pedir, por favor, com permissão, que ela venha aqui. Porque eu creio na vitória deste altar. Eu creio na oração dessas mulheres guerreiras. Porque se da caravana do Rio Grande do Sul, ela conseguiu chegar. Aleluia! É porque Deus tem algo enorme, tremendo a realizar na vida dela. E eu creio na vossa oração. Querida bispa, queria que você elegesse alguém. Que viesse aqui orar pela nossa pastora. Minha amiga particular, sempre ao nosso lado, trabalhando do Rio Grande do Sul. Ela já venceu uma vez, e ela sai daqui vitoriosa. Ela sai daqui mais do que vencedora. Aleluia! E eu quero pedir que, por gentileza, se bem, se coloque em pé. Bispa, ora pro verão. Aleluia! 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 Oh, aleluia! Aleluia! A oração do justo pode muito em seus efeitos. O nosso Deus está aqui, Ele é poderoso. Pode fazer o que ninguém mais pode fazer. A Ele, a glória, a honra e o louvor. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Oh, Deus, diante de Ti, nos curvamos. Senhor, a Tua palavra nos diz. Onde estiverem dois ou três reunidos em Teu nome, ali Tu estarás. A Tua palavra nos diz que a oração da fé curará o doente. Senhor, nós colocamos a Tua filha diante de Ti. Senhor, vai tocando. Da cabeça à planta dos pés. Toda a enfermidade. Todo o mal. Nós Te ordenamos. Sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor. Oh, Pai querido, toca a Tua filha, Senhor, nessa noite. Senhor, nós humildemente Te clamamos. Senhor, Tu continuas sendo Deus. Senhor, não a nossa vontade, mas a Tua vontade, o Teu querer. Nós Te clamamos, oh Pai, se Tu quiseres, Tu podes fazer. Oh, Senhor, vai tocando. Derrama, Senhor, da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder e do Teu toque. Vai tocando, Senhor, nos ossos. Em nome de Jesus, células, músculos. Em nome de Jesus, eu profetizo vida. Cura pelo sangue, pelo poder que há. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Se bem é isso, irmãos. Eu entendo que não é por acaso que ela veio, não. Não foi coincidência, só ela. Não perder a passagem. Nosso Deus é assim. Eu creio tanto nesse milagre. Porque Deus, Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. E ela está no lugar certo. Ela veio. As barreiras não impediram que ela chegasse. E Deus honra. Glória a Deus. Vamos ouvir a pastora também de Santa Catarina. A pastora Márcia Paixão. E as irmãs do Sul agora, velho. Nós vamos ganhar tempo. Porque o nosso tempo está resumido. Minha querida. Pode levantar. Aleluia. Queremos saudar nossa Bispa Presidente, Bispa Keila Ferreira. Aos bispos presentes, aos pastores. E toda amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Eu vou deixar dois versículos nos salmos de número 126, irmãos. Versos 5 e 6 diz assim. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Aleluia. Aleluia. Agradecemos ao Senhor por mais um ano que estamos aqui, reunidas na presença do Senhor. Nós não sabemos como cada irmão, cada irmão entrou nesta noite. Mas sabemos, temos a certeza que voltaremos com os nossos molhos, com as nossas vitórias na presença do Senhor. Amém. E devolva-te isso. Amém. 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 João viu. E eu também espero ver. O que foi morto e rendeu. E a morte ele venceu. E com isso a vida é terra. Deus concedeu. Coral. Não era um sono. Era realidade. João viu a cidade estourar. Para os grandes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça. O que o Espírito diz a igreja. Jesus Cristo está voltando. Se preparem para que tu o vejas. Ele está voltando. Ele está voltando. Ele está vivo aí. Ele está vivo aí. Ele está abatando a igreja. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Não era o sonho Era a realidade João viu a cidade santa Para o dia de sendo preparada Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Pelo triste está voltando Se preparem pra que tu vejas Não era o sonho Era a realidade Tu não viu a cidade santa Para o dia de sendo preparada Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se preparem pra que tu vejas Se não me engano Se não me engano O que é isso Amém Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar Quem é ele que pode fazer o mar se calar No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda até o mar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés e juntos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar Que não puder atravessar Chame este homem do pé Sobre ele abrir o mar Não tenha medo, irmão Se atrás vem o faraó Deus vai te atravessar E você vai entornar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai viver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passar em seu corpo não vai se queimar Se passar em seu corpo não vão se afogar Faça como Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor E no nome do Senhor o hino de vitória E no nome do Senhor É o que o Araná levou E o nome do Senhor O irmão teve glória Do outro lado cantou Do outro lado cantou Do outro lado cantou Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Nós vamos agora Rondônia vai estar adorando ao Senhor Rondônia adorando ao Senhor neste momento Logo após Rondônia O Acre se prepara Que vai também estar louvando ao Senhor O conjunto permanece aí nas cadeiras Para a gente ganhar tempo, tá bom? Rondônia vai estar adorando ao Senhor Onde estão as mulheres guerreiras Do exército de Jeová Levante aí a sua bandeira O general já deu ordem E é pra machar São mulheres guerreiras São mulheres guerreiras de oração Mulheres cheias de unção As surgidas de Deus se reúnem aqui Até só mulheres que eu quero te ouvir Glória a Deus Glória, 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 glória Glória, glória Onde estão as surgidas de Jeová Glória, glória Onde estão as dúvidas de Jeová? Glória, 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 glória Ruth, você está pronta pra marchar? Sim, serei fiel às minhas companheiras e não vou abandonar Esther, você está pronta pra marchar? Sim, a estratégia a gente já me deu Eu vou orar Débora, e você está pronta pra marchar? Sim, com certeza Deus comigo poderá contar Atenção mulheres, é tempo de guerrear Tempo de guerra e de adoração Se você adorar e glorificar a vitória, Deus vai te entregar Acha mulheres cheias de poder Deus é contigo, você vai vencer O grande eu sou, vai na tua frente A vitória ele garante, ele é o Deus dos crentes Macha Ruth, macha Esther, avante Débora, Deus contigo é Macha Ruth, macha Esther, avante Débora, Deus contigo é Macha Ruth, macha Esther, avante Débora, Deus contigo é Macha mulher, macha mulher, macha mulher, mulher de fé Acha a mulher e cheia de unção É tempo de guerra e de adoração Se você adorar e glorificar a vitória Deus vai te entregar Acha a mulher e cheia de poder Deus é contigo, você vai vencer O grande eu sou, vai na tua frente A vitória e garante Ele é o Deus dos crentes Ele é o Deus dos crentes Acha a mulher e cheia de unção Glória a Deus Agora nós vamos convidar aqui a receber A pastora Cida Moura Que vai estar representando o Acre E o Acre Vai ser aqui na frente O Acre por favor já venha Vamos posicionando enquanto a Cida fala Obrigada Nome do Senhor Jesus Nosso Deus está presente neste lugar E nós temos todo motivo para engrandecer o nome do Senhor Jesus Enquanto a caravana se organiza Enquanto a caravana se organiza e você aproveita para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Me sinto feliz Nesta noite Nesta noite O Senhor tinha uma promessa O Senhor tinha uma promessa E que eu nunca entendi Ele dizia que tinha algo diferente Na minha vida Na minha vida desde muito menina Eu tinha uma profecia Eu tinha uma profecia Eu tinha uma profecia E essa profecia Eu tinha uma profecia E eu estava em São Paulo Com o pastor Volta em tratamento Há um ano atrás E foi um profeta E me fez relembrar de uma profecia Que ele sempre falou comigo de menina Já quase na véspera do casamento E falou a quarta vez Depois de casada E eu fiquei Impactada com o Senhor fez Porque o profeta foi ali Na nossa casa E nós na expectativa Do que ele estava indo ali Para falar com o pastor Volta Para curar o pastor Volta Uma resposta de uma oração E quando chega ali Ele falou Pastor Volta Coloca a mão no coração Da sua esposa E eu falava comigo Senhor não sou eu Que estou precisando Seria eu que teria que Colocar a mão no coração dele É o coração dele Que está ruim Ele falava assim Agora você unge os pés Da sua esposa Unge a mão da sua esposa Coloque a mão sobre a cabeça dela E ele começou a fazer aquela oração E nós não entendemos nada E o Senhor E o Senhor me relembrou A profecia E ele diz assim Eu te cerco Com bola de fogo Porque eu tenho um projeto Na sua vida Através da sua vida Através de você Eu vou fazer coisas grandes E eu tenho um lugar Que é só para você E quando meu esposo faleceu Que o bispo chegou Ele olhou E ele olhou para mim E ele perguntou O que que você tem a me dizer Sobre o Walter Eu falei Eu tenho que dizer tudo Do menos que ele estava preparado Para morrer Que ele era um sonhador Mas eu lembro de uma coisa Ele fez a pergunta E eu passei para ele Ele falou para mim Você tem condição De assumir essa obra Ser a pastora Eu estou arriscando a minha vida Por você Nunca aconteceu isso Mas pelo meu amigo Que eu tinha coisas grandes Para ele Eu conversei com os demais bispos E eu quero colocar você Como pastora presidente aqui Aplausos 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 Porque ele é um Deus Que muda decreto Aplausos Aplausos Um Deus que muda decreto E assim é o nosso Deus Condição nenhuma nós temos Mas quem está à nossa frente É o Senhor dos senhores O grande Deus vai conosco E todos os dias O Senhor tem me sustentado A perda foi grande Mas a honra que eu recebi Da nossa convenção Supriu Lacrou E eu estou lá Ao invés de chorar Pelo luto Eu choro pelo peso Da responsabilidade Que caiu sobre mim Eu sou a pastora Cida E eu sou carente Da oração de todas vocês Mulheres E eu quero louvar a Deus Pela vida da bispa Eu sei que Ela está por trás disso tudo Eu sei que deve ter um dedo Da senhora E eu queria Dar uma Sempre lembrança Uma homenagem Certa o microfone Para a Cris De honra Ao mérito Por ser essa mulher Tão linda Tão linda e incentivadora Louva a Deus Para a sua bispa Não tenho palavra Bispa É muita A vontade de passar Horas A Cibiacre A Cibiacre vem por meio deste Prestar a sua homenagem Em reconhecimento A seus louváveis esforços E serviços Prestados à frente desse ministério Desempenhando de forma honrosa Um papel fundamental Gostaríamos de parabenizar a senhora Por todo o amor e dedicação E conferindo honra ao mérito Aplausos Aplausos E também um troféu da Cibiacre Para a senhora Com muito carinho Essas duas aí Bispa Segura aí Para tirar foto Essas duas aí Fez questão de vir As duas ainda não tem filhos Ela falou Deixa nós entregar Como um ato profético Para nós vamos dar Para poder receber Bora amanhã Meninas Vamos louvar o Senhor Jesus Muito obrigada a todas Vamos louvar o Senhor Juntamente conosco Se vocês puderem louvar O Senhor Jesus Ai a nossa solista É a Célia Bueno Amiga do Acre Muito linda ela O Senhor usou ela Poderosamente Lá no estado do Acre E vai usar hoje Aqui nós louvando O Senhor Jesus juntas O Acre E cumprimenta Amado a igreja Com a paz O Senhor Jesus Aleluia Aleluia Reis e o Exército Nos fogem E nós repartimos Os despojos Os inimigos Os inimigos Hoje Cometraram a lutar Grande é a falange Das mulheres Nessa terra Todos os discórdios Nós iremos repartir Somos o Exército De Deus Aqui na Terra Nós iremos repartir Nós iremos repartir E a autoridade Comandam as forjadas Do povo Na verdade Não temos mais temores Nada pode nos deter Não há inimigo Para nos abater Vai mulher Se alixe Nessa guerra Marcha Prega Palavra Nessa terra Grita Canta Chora E não se entrega Glorifica Dando seu grito De guerra Vai mulher Se alixe Nessa guerra Marcha Prega Palavra Nessa terra Grita Canta Chora E não se entrega Glorifica Dando seu grito De guerra Glória Glória Levanta Bandeira Da vitória Bandeira Da vitória Bandeira Da vitória Com glória Com glória Levanta Bandeira Da vitória Bandeira Da vitória Bandeira Da vitória A bandeira Da vitória Com glória Com glória Quem foi Que te capacitou? Foi Deus poderoso A vitória Do Senhor Quem é Que pode te parar? Nosso Deus Vai na frente Nada vai nos derrotar Quem foi Que te deu autoridade? Foi o Senhor Da guerra Poderoso Na batalha Glória 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 Quem não tem bandera, levanta a mão Faz alguma coisa pra Jesus Somos as mulheres por Deus escolhidas Somos intercessoras na guerra destemida Nós somos corajosas, mulheres vitoriosas Somos as trombetas que tocam nessa terra Somos vitoriosas com o nosso grito de guerra Glória, 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 glória Levanta a bandeira da vitória Com glória, com glória Levanta a bandeira da vitória Com glória, com glória Com glória, com glória, com glória Glória! Glória a Jesus Glória a Deus Agora, representando a Roraima É a missionária Josi Louvar a Deus pela vida da nossa presidente de honra da CIB lá A pastora Eunice E a Josi é a presidente da CIB Vai dar a sua saudação E Roraima já se aproxima Glória a Deus Quero cumprimentar nossa bispa Com a paz do Senhor Jesus Aos demais pastores e bispos aqui Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Nossas irmãs que estão aqui Deus abençoe E toda essa igreja que está aqui pra adorar o Senhor Jesus Quero cumprimentar com muita alegria Com a paz do Senhor Jesus Aleluia! Adorar a Deus é um privilégio E estar aqui com o nosso estado de Roraima É uma alegria maior ainda, pastora Nós estamos ali no extremo norte do país É o estado mais distante que tem, bispo Mas nós estamos aqui pra adorar o Senhor com essas mulheres lindas Juntamente a minha pastora presidente, pastora Eunice Que eu amo demais Mulher que tem orado e intercedido pela nossa vida E já quero trazer um abraço do pastor presidente Pastor Desailton Que gostaria muito de estar aqui a princípio Mas não pôde vir Recebo o abraço dele, o carinho em nome de Jesus Quero louvar o Senhor Jesus Por estar aqui nessa noite Quando nós estávamos orando pelo nosso congresso E eu meditando na palavra, no tema Eu fiquei pasma com a estrutura do tema Restauradoras, reparadoras Tapar brechas, tapar aquilo que está aberto, pastora E na maioria das vezes as brechas são abertas e não é nem por nós Alguém causa uma brecha, causa uma ferida Mas aí Deus não quer saber quem causou Deus quer saber se você decide ser curado Meditando sobre essa palavra, eu vejo rispa Uma mulher que teve o triste fim de perder os seus dois filhos de uma única vez E pior ainda é que ela não pôde nem sepultar os seus filhos Porque eles tinham que ficar como exemplo naquele lugar Mas ela disse assim, eles perderam a vida A minha casa perdeu dois filhos Mas a minha família não vai perder a dignidade Porque eu vou guardar os meus filhos Aí você olha para aquela mulher e diz assim Ei, mas não tem vida Não tem vida, mas são meus filhos Ei, já morreu, não tem mais o que fazer Aquele homem não vai ser liberto Aquele jovem não vai ser liberto Aquela criança não vai ser curada Ei, irmão, Deus está falando para você assim Não importa o que estão falando O que importa é o que tu decide fazer Está na hora de reparar a brecha E dizer assim, ei, te levanta Sabe por quê? De dia rispa usava o lenço Os animais Os animais, as aves não vão tocar nos meus filhos O que é meu é meu, está morto, mas é meu Foi Deus que me deu Ah, ele é cachaceiro Mas Deus me deu uma hora Deus vai fazer alguma coisa Se levanta, sacode o lenço Mulher de oração carrega lenço Mulher de oração tem fogo E levanta pela madrugada Como aquela mulher se levantou Pegando a penha Colocando o lenço Tacando fogo Se nasce, ó Aqui não Porque o que Deus me deu é meu Não importa que quem está vendo não acredita Eu acredito Que Deus vai restaurar Ah, irmã, presta atenção Eu estou falando de duas pessoas que morreram Só que aqui Traz para o ambiente espiritual Quando eu estava sentada ali À tarde Deus falou algo comigo Sabe o que Deus falou, pastora? Que tem mulheres aqui Que já tomaram uma decisão Só que não decisão positiva Decisão negativa Quando eu chegar em casa Eu vou largar tudo Quando eu chegar na minha casa Se não tiver a mudança Eu vou largar tudo Deus está te chamando Para reparar brechas Não para abrir mais Está na hora de sacudir a poeira Levantar o lenço E lutar por aquilo que é teu Porque se Deus te deu E você é capaz de suportar O fardo Você é capaz de suportar Segura a lenha durante o dia Se coloca na presença de Deus Em oração Durante a madrugada Faz o clamor de intercessão Senhor O que tu me deu é meu E eu não abro mão Amém? Você recebe essa palavra Em nome de Jesus? Nós vamos louvar o Senhor E nós vamos usar a lanterna do celular Então eu convido esse conjunto maravilhoso Para louvar o Senhor conosco Você pode ficar de pé Posso pedir? Pastor, já pedi, né? Desculpa Vamos ficar de pé E adorar juntamente conosco Amém? Amém? Cair em Jerusalém Até que do alto Sejais revestido de poder Eu mandarei o Consolador E quando vier Ele trará graça e temor Uns desistiram Voltaram pra casa Mas cento e vinte Alificaram Quando de repente Ouviu seu som E dos quatro cantos Um vento sofrou Vem como Lavareda de fogo E volta sobre cada um de nós E volta sobre cada um de nós Vem como Lavareda de fogo Vem como Lavareda de fogo E volta sobre cada um de nós E volta sobre cada um de nós Vem Senhor Vem Senhor Sejam cheios Sejam cheios 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 do Espírito Santo Aleluia Aleluia Os desistiram Voltaram pra casa Mas cento e vinte Alificaram Quando de repente Ouviu seu som E dos quatro cantos O vento sobrou Porém E dos quatro cantos Vem como Vem como Lavareda de fogo E volta sobre cada um de nós E volta sobre cada um de nós Vem como Lavareda de fogo Vem como Lavareda de fogo E volta sobre cada um de nós E volta sobre cada um de nós Vem com teu fogo Vem com teu fogo Reacende a chama Sobre o teu vento Vem nos implama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Vem com teu fogo Reacende a chama Sobre o teu vento Vem nos implama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Vem como Lavareda de fogo Vem como Lavareda de fogo E volta sobre cada um de nós E volta sobre cada um de nós Ele já pousou nessa noite Diga a presença do Espírito Santo de Deus Aleluia E volta sobre cada um de nós E volta sobre cada um de nós Vem como Lavareda de fogo Vem como Lavareda de fogo E volta sobre cada um de nós E volta sobre cada um de nós Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Não sente, não? Vamos aproveitar que vocês estão de pés Hoje, em todos os períodos Foi feita uma oração pelo Brasil Conhecedores como somos Que estamos numa guerra E o mal quer nos sucumbir Mas ele não vai nos sucumbir Eu quero chamar o homem mais lindo aqui Dessa igreja Me desculpe vocês Mas é o mais lindo Pra fazer essa oração A paz do Senhor A paz do Senhor Igreja A paz do Senhor Ei Tem dois anos Que eu não venho na SIP Eu estou desde cinco horas da manhã A minha esposa falou assim Ó, você vai levantar comigo E sol vai vir quando terminar a noite Você está pensando que é fácil ter mil? Aguentar mil solange Não é fácil Mas eu quero louvar a Deus Tomara que seja em Porto Velho Tomara Norte vai trabalhar Isso é porque eu estou profetizando aqui Mas vamos orar, né irmão? Vamos orar Vamos orar então Então tá bom Vamos orar Senhor nosso Deus E nosso Pai Nós já ouvimos o Senhor falar Desde de manhã À tarde Agora à noite Através do louvor E ainda através da Tua Palavra Pai, nós queremos agradecer o Senhor Por estarmos aqui Cheio de alegria Cheio de saúde Senhor, de poder sentir a Tua presença Em todos os momentos Pai, abençoa o nosso país Abençoa a nossa nação Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos Em nome de Jesus Amém Eu acabei falando de Porto Velho Irmãos, continue de pé Eu quero agora Estar devolvendo É agradecer a nossa Bispa Por essa oportunidade E devolver Trabalho pra nossa Bispa Som aqui Queridos, a paz do Senhor Nós já vamos Passar pra Palavra de Deus Nessa noite Quem aqui quer ouvir Deus falar Nós até agora só falamos, né Tá bem É coisa bem típica de mulher Mulher fala, fala, fala Fala, fala Já falou tudo Agora a gente precisa ouvir Né Eu falei aqui à tarde Que o culto Ele precisa ter um entendimento E a gente não pode entender O mundo espiritual Como um diálogo unilateral A gente canta A gente fala A gente ora Mas normalmente Na hora que Deus vai falar A gente fica desapercebido Disperso Eu tô fazendo a sua oração Desde manhã E vou fazê-la agora Eu queria que você Colocasse a mão no seu coração Eu sei que Nós temos Públicos diferentes Tem pessoas que não estiveram Aqui durante o dia Estão aqui de noite Por isso que eu vou repetir Essa proposta De oração A você Neste momento Que Deus Discipe toda A preocupação Da sua alma Que Deus Acalme o seu coração E que nada Venha tirar o seu foco Do que o Senhor Vai dizer aqui A palavra de Deus Ela é poderosa E você tem que entender Que através Do que o Senhor Vai te ministrar Aqui nesta noite Como tem ministrado De manhã e à tarde É que você vai Entender O propósito de Deus Para a sua estada aqui Todo mundo aqui Sobreviveu Todo mundo aqui Tem desafio Todo mundo aqui São dois anos A gente não precisa Esgotar isso Mas agora É o momento Que Deus vai falar Por momento nenhum Eu quero te pedir Que você Disperse O seu ouvido E o seu coração O que você deixou Na sua casa Está na sua casa O que deixou lá Está no controle de Deus Aqui você não pode Fazer nada Aqui é o seu momento Com o Senhor Você pode fechar Os seus olhos Senhor Nesta noite Nós queremos Abrir os nossos Corações E o nosso ouvido Para ouvir A sua voz Senhor Que a tua palavra Ela vinha de encontro Aquilo que o Senhor Vê que nós necessitamos Mas não aquilo Que nós queremos Que aconteça Fala conosco Nesta noite Que a tua palavra Traga a libertação Cura Paz Senhor Que a sua palavra Tenha efeito Sobre as nossas vidas Ó Espírito Santo Nós queremos Te ouvir E nós abrimos O nosso coração A nossa alma E abrimos E abrimos o nosso Entendimento Para compreender A sua direção Nesta noite Nós te pedimos Por tudo isso No nome de Jesus Ainda em pés Eu quero aqui Pedir ao Bispo Que venha trazer Que venha trazer A palavra Desta noite E eu quero pedir Que vocês recebam O nosso Bispo Com uma calorosa Salva de palmas Deus abençoe Minhas irmãs Meus irmãos A paz do Senhor Jesus Não vou Mantê-las muito tempo Em pé Então quero logo Inicialmente Ler A palavra de Deus No evangelho De Jesus Cristo Segundo escreveu O evangelista Mateus Capítulo 4 O versículo De número 8 Mateus 4 8 Levou novamente O diabo Ao monte Muito alto Mostrou-lhe Todos os reinos Do mundo E o seu esplendor Ele disse Tudo isto Te darei Se prostrado Me Adorares Então Jesus Lhe disse Vai-te Satanás Pois Escrito está Ao Senhor Teu Deus Adorarás E só a Ele Prestarás culto Ou só a Ele Servirás Então o diabo O deixou E chegaram os anjos E os serviram Amém Muito obrigado Vou desacertar Quantas irmãs Prometem permanecer aí Por cinco minutos Então está em cinco Mais cinco Mais cinco Eu tenho um bom tempo aqui hoje Somando Toda essa aqui Essência Mas olhe para cá É certo que eu compreendo Que eu só vim agora à noite Descansei bastante Poderia ficar aqui até meia noite Tranquilamente Mas eu penso que a maioria Das irmãs Estiveram pela manhã À tarde À noite Ou pelo menos de manhã Ou à tarde E agora à noite Então É natural o cansaço E não vou me alongar muito Mas eu devo inicialmente aqui Agradecer muito Por essa oportunidade A Bispa Keila Que nos honra nessa oportunidade Nos fazendo acontecer Acontecer o que a Bíblia diz Bendito fruto Entre as preletoras Só as mulheres Louvar a Deus pela vida Da Bispa Keila Sim Suas auxiliares Inclusive a minha esposa Bispa Neuza Embora na ausência Dizer de todo nosso respeito Consideração E companheirismo Para com o nosso Presidente vitalício Bispo Primais Bispo Irene O nosso Presidente executivo Da Conamade Bispo Samuel A quem tive a honra De agora à tarde Chegando aqui ainda Apertar a sua mão E louvar a Deus Pelo trabalho Que ele realiza E ter aqui Ao nosso lado Bispo Abner Que eu tinha certeza Que você seria o pregador Mas ele de forma efusiva Declinou E como ele é o Bispo Número 2 Eu sou o 3 Tenho que obedecer Muito bem Membros da nossa Mesa diretora Pastores aqui Homens e mulheres de Deus O nosso carinho Especial Olha em Goiás Eu acho que alguns estados Esse ano 2022 Adotamos o tema 2022 O ano da retomada Retomando Com força Todas as nossas atividades Inclusive Os nossos congressos Convenções Trabalho de todas as áreas Crendo Porque quando firmamos isso Era no mês de novembro Do ano passado 2022 O ano que está chegando Era o ano da retomada Sem saber ao certo Para onde caminharia Ainda essa pandemia E Deus nos honrou E está permitindo Que isso seja verdade Estamos aqui Nesses dias Em Maceió No ano da retomada E O que Deus permite Retomar Não é para parar mais É para continuar Vivemos um momento De prova E tudo o que vem Vem para amadurecer A igreja do Senhor O povo de Deus Nós somos gente Como qualquer pessoa Porque as pessoas Sofrem lá Nós sofremos também Mas há um diferencial Que o Senhor Caminha com a gente Deus está conosco Eu na abertura ontem Eu louvei A atitude da igreja Que fez menção Aquelas pessoas Que partiram Para a eternidade Vitimada Por essa pandemia E que Não estão aqui Em razão disto Mas melhores estão Com o Senhor Jesus Olha minhas irmãs Outro dia Falando na igreja Onde sou pastora Em Goiânia Em Campinas Eu pude trazer Uma mensagem A igreja Que me veio ao coração É o seguinte Nós estamos vivendo Dias extraordinários Da igreja Porque se aproxima O arrebatamento E é certo Que todas Vezes que nós estamos Vivendo um ápice Um apogeu Algo extraordinário Em nossa vida Devemos redoblar A vigilância Porque quando Você estiver no paraíso Você não pode esquecer Que existe uma serpente Se seu casamento Está maravilhoso Hoje Passou Está um céu Está uma bênção Está uma maravilha Irmã Não esqueça Que existe No paraíso Uma serpente Que não quer Ver você feliz Em paz Que não quer Ver o seu casamento Bem A sua família Estruturada Ela tem muita Inveja Essa serpente Está por perto Quando você Está embaixo Desmoralizado Problema Não pense em serpente Não preocupe Com o diabo Mas quando você Está vivendo Um momento bom Na sua vida É melhor você Lembrar que existe Uma serpente Eva Eva não atentou Para isto Pensa Uma mulher Que tinha tudo 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 Num paraíso Num jardim Um esposo Que a amava Intensamente Deus convivia Com eles O tempo todo Sem problemas Sem dificuldades Sem as lutas Naturais Que depois o pecado Trouxe para todos nós Ela vivia Muito bem lá Mas ela Esqueceu da serpente Que invejosa Por ver aquele casal Tão feliz Um casamento Tão harmonioso Tão abençoado Vivendo no paraíso Presta atenção O diabo Quer tirar você Do paraíso Quer roubar A sua paz E a sua felicidade Alguém Um general Lá do passado Falou O preço Da liberdade É a eterna Vigilância O diabo Vosso adversário Dizia Pedro Anda ao derredor De vós Buscando A quem possa Tragar Ele não vai Te atingir Ele não vai Tragar Porque Pedro Falou Vigiai Vigiai Em oração Eu fiquei Pensando Nesse tema Mulheres Restaurando Veredas De uns 20 anos Para cá Vamos admitir Uma coisa O cristianismo Como nós Conhecemos De uma Desestruturada Não atingiu A todos Mas Deus Está hoje Aqui Tocando em mulheres Levantando um Exército Aqui Para retomar As verdades Do evangelho Para trazer De volta O que é Assembleia De Deus E sempre foi Já se aceita Por aí Mulheres Batimos Batimos Com o Espírito Santo Sem evidência Inicial De falar Em línguas Estranhas E fala Que isso É batimos Com o Espírito Santo Restaurando Veredas Antigas Vamos voltar A crer Que batimos Com o Espírito Santo É para hoje Mas é com fogo É com a língua Estranha É com profecia É com glória É com louvor Já se aceita Salvação Sem novo Nascimento Sem transformação Sem mudança De vida Sem o antes E o depois A igreja Não pode Descer ao nível Da sociedade Do mundo Para facilitar As vidas Das pessoas Que querem Que querem Deus Se as pessoas Querem de fato Deus Elas tem que subir A posição Que a igreja está Jesus não autorizou Incorporar Na igreja dele Pessoas que não Nasceram de novo Pelo processo Poderoso Da pregação Do evangelho Restaurando Veredas Antigas A serpente E o bispo Abre sabe disso Porque ele é o nosso Diretor Na área da Betel Do liberalismo Teológico De permitir Que o texto Bíblico Seja alterado Para atender Conveniências De pessoas Para satisfazer Gente que não quer Mudança de vida Transformação Experimentar Uma mudança real No seu coração No seu testemunho De vida E aí vem o liberalismo Teológico Que começa a dar Uma nova feição Uma interpretação Sem autoridade Para isso Porque a Bíblia Diz que nenhuma Escritura É de particular Interpretação Ninguém pode Se aproximar da Bíblia Com ideias preconcebidas Para poder Se ajustar E poder Justificar Um comportamento Como agora Já tem até Uma Bíblia Uma Bíblia Inclusiva Que tira Que tira da Bíblia Todos os textos Condenatórios A práticas Homossexuais E daqui a pouco A serpente Está aí E você não está Percebendo Essa serpente Que quer mudar O texto sagrado A palavra de Deus E nós estamos aqui Para restaurar As veredas antigas E não aceitar Ninguém mexer No texto sagrado Deus está dando Autoridade Aos seus pastores Aos seus profetas Mas aqui nesse congresso Estão dizendo Que essas mulheres Têm um papel De suma importância Para restaurar Veredas Veredas Preste atenção Irmão O diabo Aponta Muitos atalhos E tem pregadores Tem muita gente Aceitando os atalhos Indicados pelo diabo Jesus veio aqui Para implantar O seu reino Para retomar Das guerras do diabo A humanidade Ele veio aqui Para mudar a história Da minha E da sua vida E o diabo E olha Quando a pessoa Está embaixo Eu disse O diabo não importa Eva vivia o paraíso E a serpente chegou Jesus estava vivendo Um momento extraordinário Na vida dele Tinha desmigrado De Nazaré Para a Galileia Desceu Para o Rio Jordão Tinha sido batizado O Espírito Santo Desceu sobre ele O pai confirmou Que ele era ele Ele foi para o deserto 40 dias jejuando Estava Imagina um homem Que tem 40 dias jejuando Como ele está Na vida espiritual O diabo falou Aí tem que ter cuidado Com a serpente Ele chega para Jesus E mostra um atalho Para Jesus Você pode Adquirir a glória Os reinos do mundo Sem cruz Sem sofrimento Sem vergonha Sem dor Sem vitupério Sem ser exposto Eu te mostro um caminho O senhor não veio Para retomar os reinos Da terra Leva Jesus E mostra os reinos Do mundo A glória O espreendor Eu te dou Tudo isso aí Moça que está aqui Homem e mulher Preste atenção Quando você tem sonhos Quando você está Quase alcançando A bênção A serpente aparece Para tirar você Do foco E direcionar você Por um atalho Se atalho fosse bom Não tinha volta Simples assim Quanta gente Aí fora Aceita esse Aliançamento Com Satanás Esse parque Com o diabo Para ficar rico Para ficar famoso Para ficar poderoso Só que a fatura Chega logo Só que chega logo O diabo coloca a escada Quando a pessoa Está lá em cima Ele puxa O tombo é certo Não vai nessa onda Vamos restaurar As veredas antigas Tem sofrimento Tem Tem desprezo Tem Tem perseguição Tem Tem cruz Tem Mas é o caminho Da vitória perene Permanente Ninguém vai roubar Isso de você Já no apocalipse O senhor usando Dando a reveração A João falou Guarda o que você tem Para que ninguém Tome a sua coroa Você tem o que? Você tem o evangelho Você tem a palavra Você tem o espírito santo Você tem a revelação Você tem Jesus Tem a comunhão com o santo Nós temos tudo O perigo está aí Que a serpente aparece Para mudar toda a estrutura No meio evangélico E quer alterar Até a própria estrutura Da própria assembleia de Deus E nós vamos aceitando E fazendo certas concessões Que não podemos fazer Porque não vem de Deus Porque vem do senhor Estamos abertos Se Deus usar alguém aqui De acordo com a palavra E trazer uma revelação Para nós A gente aceita Mas isso é a voz Da serpente Preste atenção nisto Cristianismo sem Cristo Cristão desigrejado Na pandemia Os cultos online Tudo E ficou muito cômodo Agora termina a pandemia As pessoas ficam lá O senso está aí De casa em casa E quantos vão dizer Qual a sua religião? Eu sou evangélico Não praticante Olha a serpente aí Essa palavra não combina Tem coisa que não combina Como é que isso combina? É evangélico Não praticante Não O evangélico É a nossa vida Não é? Cristianismo Cristianismo É o estilo de vida É o estilo de vida É evangélico Não praticante Serpente Enganando muita gente Desigrejado Que não quer estar mais debaixo E como diz Um ser candidato aí Eu não preciso de pastor Preciso de padre Mas não é só ele Fala isso não Tem muita gente Do nosso meio aí Dizendo Eu não preciso De autoridade espiritual Sobre a minha vida Isso é a voz da serpente Porque a Bíblia Diz obedecer Em vossos pastores Porque eles Veram por vossas almas Preste atenção O rei Davi Estava no apogeu Do seu reinado Conquistas Tremendas De nações Povos Riquezas Se acumulando Mas ele esqueceu Quando nós estamos No paraíso Tem uma serpente A tentadora serpente Veio desmoralizar Aquele rei Infelicitar sua família Para sempre Porque ele esqueceu Que no auge Que ele estava vivendo Tenham a serpente Você que é um funcionário Um empregado Que trabalha Numa repartição Você que é diretor De alguma coisa Sabe aquilo Lá naquele lugar Tem uma serpente Que não vai gostar Da sua promoção Que não gosta Do seu sucesso lá Tem alguém lá Que é usado Pela serpente Para estar de olho Em você Vigia irmão Vigia meu irmão É naquele órgão público É naquela repartição É naquela empresa Naquela indústria Você está vivendo Um momento de promoção De bênção Sendo reconhecido Por todos Não esqueça Tem uma serpente Te olhando E com ciúme Daqui a pouco Quer tomar o seu lugar Quer tirar você de lá Você que está Com o ministério Hoje Fabuloso Tremendo Convidado Para ir para tudo Quanto é lugar Isso é um perigo Quantos pregadores Quantos missionários Quantas pastoras Quantas mulheres E cantoras De Deus No auge Do seu ministério Daqui a pouco Você vê o tombo Esqueceu Que tinha uma serpente Onde ela está Onde eles estão Infelizmente Te foram Tem empregador Aqui eu estou vendo Tem pastores Tem homens de Deus E essa maldade Para você Presta atenção nisso Você está no auge Sua agenda Não comporta mais nada Alguém te convida Você olha Eu não posso te atender Minha agenda está lotada Até 2025 Essa está no paraíso Não está Está no paraíso Não esqueça Da serpente Está gostando Nada de ver Sua agenda cheia Assim Dá para ficar em pé Comigo Mulheres Vamos nos levantar Aqui Homens e mulheres De Deus Restaurando Veredas Não vamos permitir Que esta igreja Do Senhor Caminhe por atalhos Vamos ficar Com a palavra Estava tentando Lembrar aqui Bispo Águia As cinco Solas de Lutero Vai lá Sola Escritura Sola Fide Sola Grácia Traduz isso em português Somente Deus Somente Deus Somente a palavra Somente a graça Somente a fé Somente Cristo Aleluia Glória a Deus Se não serviu Se não serviu para nada Segura essa palavra O pastor falou Quando estiver no auge Feliz Um dia alegre Tem que vigiar Que tem uma serpente Que tem uma serpente Por perto Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Jesus E o Senhor O Senhor pode orar aqui Para mim Em meu favor Para que eu também Me vigie muito Senhor Deus Todo poderoso Como é bom Estar aqui Na tua casa Como é bom Participar Desde manhã Ouvindo a tua palavra Cantando louvores No intervalo No período da tarde Mais ministração Mais louvor Mais palavra Nesta noite Quanta coisa linda Nós vimos E ouvimos aqui E estamos fechando Esta noite Senhor Com esta palavra De despertamento De exortação De edificação De alerta Temos que vigiar Senhor Porque em todo o paraíso Tem uma serpente Que quer nos expulsar Do paraíso Que esta palavra Fique forte Firme No nosso coração Que nós possamos Restaurar As veredas Antigas Não andarmos Pelo caminho fácil Pelo caminho largo Pelo caminho espaçoso Porque o final Dele é a perdição O Evangelho Ainda é a porta Estreita Apertado o caminho Mas que conduz Para a vida eterna Meu Deus Deus e meu Pai Que cada família Que está aqui Representada Que cada mãe De família Que está aqui Porque a tua palavra Diz Que a mulher Sábia Edifica A sua casa A mulher É a guarda Do lar É a sentinela Que está ali Para não permitir Que a serpente Entre E se Senhor Tiver Algum lar Que está destruído Aqui nesta noite Hoje é o dia De nós botarmos A serpente Para o lado De fora Para que o lar Volte a ser Um paraíso E que a tua Tua bênção Esteja Sobre a vida De cada um Das tuas filhas Eu sei que tem Muitas pessoas Irmãs Que vieram Esta noite Aqui Mas deixaram Seus lares Alguns Possivelmente Despedaçados Mas nesta noite O Senhor Está aqui Restaurando Os matrimônios Restaurando As famílias Restaurando Os lares Abençoando Cada uma Das tuas filhas Que aqui estão A nós Que estamos Senhor Neste lugar Derrama Sobre nós O teu Espírito E que nós Possamos Estar vigilantes Senhor Porque a noiva Está quase Pronta E o noivo Já está avisando Que está chegando A hora Do encontro Glorioso Do noivo Com a noiva Ó meu Deus E meu Pai Guarda-nos Debaixo Da proteção Do teu sangue Abençoe Cada um Dos teus servos Das tuas servas Que estão Neste lugar Muito obrigado Senhor Pela tua palavra Ministrado Nesta noite Nós nunca mais Vamos esquecer Desta palavra Porque é a palavra Que veio do céu Para o nosso coração Obrigado Obrigado Pela instrumentalidade Do teu servo O bispo Oído José do Carmo Obrigado Pela vida Da nossa Presidente A bispa Queila E todas As irmãs E irmãos Que estão aqui Esta é a nossa Oração Em nome De Jesus E todos Dizem Amém Olha Dá uma olhada Para a sua irmã Que está ao seu lado E diz Irmã Vigia Que todo Paraíso Tem uma Serpente Vamos dar uma Salva de palmas Para Jesus Bispa Que hora Que começa A festa Amanhã Oito horas E é bom As irmãs Chegarem cedo Porque se não Chegar cedo Os melhores lugares Já vai estar Tudo completo E aí Se alguém Ficar em pé Não reclama Chega tarde Então tomar café Seis e meia Abriu o hotel Lá Você já toma O seu cafezinho Vem embora É você Deita aí A graça Do nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Pai E a comunhão No Espírito Santo Esteja com todos Desde agora E para sempre A paz Do Senhor Minhas irmãs Minhas irmãs Minhas irmãs